Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o 4º FIFT PREPAR 3T. E bom galera, eu copo com o Boeing 737-700, Papa Romeo, Bravo, Bravo, Sierra, gravação de voos A&T, Buenos Aires, São Jorge, São Paulo, Cacarina, que é um aeroporto executivo de lá de São Jorge, no município de São Paulo. Mas o Boeing 737, eu acredito que até tenha autonomia para ir direto, mas eu vou passar uma escala em Florianópolis para abastecimento, tá? Só que esse afião aqui por tempo é incentivo galera, é particular esse afião. Olha aí, meu avião é em particular galera, pergunso do bolso. É que eu penso que eu passei um pouco a esse aeronave até apucado e não sei mirar os árabes. Me falem aí, me encarqueçam, cá. Certo. Vou verificar aqui pelo meu carro, qual pisca que tem osso. 35. Eu tava feito problema pra inserir o plano de fogo nessa aeronave, mas eu consegui arrumar a galera. Graças a Deus. Então, o que sabemos é que é 35 que cai em osso. Bom, vamos por aqui. P6. Glorianópolis, que é onde você vai passar em escala. Papão meu, grava, grava, se erra. Piscar, aqui que é 5. Beleza. Nossa, pudemos colocar essas duas aqui pra cacete. Se eu não me lembro, eu acho que eu pensei um pouco a esse aeronave aqui no canal, no X-Plan 11. Se eu não me lembro, eu acho que eu pensei um pouco a esse aeronave lá no X-Plan 11. 5. O bloqueio do Cacibo Mode, galera. Bom, tem que se esqueça de aceitar essa parte, galera. Eu tava fazendo o fogo pra tocar com essa aeronave, galera. Sei que a nossa viagem poderá ser bem longa, tá? Ah, porque se não me engano, a gente vai ter que fazer três escalas, galera. Pra secar aí a putada. E quem sabe que por aí eu faço um fogo ao mundo com vocês. Se vocês falam uma super fogo ao mundo. Mas, bom, seca essa enrolação, vamos-se embora. Eu não mandei recolher isso daí, mas acho que a corta vai recolher a escada. Ah, acho que eu quero que peça a porta primeiro. Sei lá, já senti aqui a solução, por isso que não vai. Deixa eu peço aqui. Se eu peço aqui, não tem nada conectado no solo. Não. Então, vamos-se embora. Vou chamar a corra aqui, quer dizer, vou chamar o solo, sou esse carro por sibeck. Vou chamar a corra aqui, quer dizer, vou chamar a corra aqui, quer dizer, vou chamar a corra aqui. Vou chamar a corra aqui, quer dizer, vou chamar a corra aqui, quer dizer, vou chamar a corra aqui. Vou chamar a corra aqui, quer dizer, vou chamar a corra aqui, quer dizer, vou chamar a corra aqui. Vou chamar a corra aqui, quer dizer, vou chamar a corra aqui. 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 Galera, eu posso chamar a corra aqui. Vou 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 chamar a corra aqui. Vamos lá. Vai ser que você chegue umas meia-noite de Floripa, galera. Aí assim, você tem só um foto por falta de uma da madrugada. Vai ser que você chegue umas meia-noite de Floripa. Vai ser que você chegue umas meia-noite de Floripa. Vai ser que você chegue umas meia-noite de Floripa. Vai ser que você chegue umas meia-noite de Floripa. Vai ser que você chegue umas meia-noite de Floripa. Vai ser que você chegue umas meia-noite. Mas nem que eu consegui ficar Porque eu acho que eu vou esperar Galera, como agora aqui no Brasil Que eu vim com companhia aérea nova E agora aqui no Brasil 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 Eu vou liberar aqui só para os passageiros Mas eu vou pensar em um fogo acampucado com essa aeronave galera Eu vou pensar ainda tá Uma coisa que eu quero mostrar para vocês Banheiro galera Banheirinho simples E aí 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 Bom, galera, se vocês gostam de preparar 3D aqui no canal, deixe seu like, tá? Se você não for inscrito, eu peço que o carinho que se inscreva, tá? E aí Isso me fortalece muito Obrigado. 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 Temos que chamar o 100 Curitiba galera. Obrigado. 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 Nosso posto foi autorizado. Obrigado. 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 15 13 20 10 20 22 24 25 25 25 26 26 28 28 29 30 29 30 30 30 30 31 32 32 33 33 33 33 33 34 34 35 35 36 35 37 38 41 41 42 Abertura E aí E aí E aí Vamos ter que pagar E aí 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 Vamos lá. 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 Segando com o Vicoral Paulista, galera. Se a minha vez for baixo, eu quero só pedir desculpas, são 1h27 da madrugada e eu aqui grafando, galera. Então, eu só quero pedir desculpas mesmo. Alguns canques, já sei se sapou, vocês são rock, galera. Caso se tiver mal tempo, já sei se alterna em Guarulhos. Se a minha vez for baixo, eu quero pedir desculpas. Se a minha vez for silver, eu quero pedir desculpas. Se a minha vez for the southpagar, eu quero pedir desculpas sóuder alguém. Eu quero pedir desculpas. Eu quero pedir desculpas. Vocês são mesmas fortes. Eu quero pedir desculpas. Eu quero pedir desculpas. O que é isso? 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 Foi polso forçado, galera! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... O que é isso? Ah! Aqui é que foi um pouco tranquilo, galera, entre Buenos Aires e Saquete e São Roque com escala de São Paulo. A casa é feita e sim, o que é que está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou.